Shampoo, neutro, chanol, dog, mais detalhes logo após a vinheta Soledewaite, me baixou, link startou, roda a vinheta KITUM Minasan, konnichiwa, irashai mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida Eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshiku onegaishimasu Seja muito bem-vindos Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida mais um vídeo Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo Fica à vontade para curtir e bora bora comigo Shampoo, neutro, chanol, dog, e serve para uauau e miau 500ml, preço R$ 15,99 Sem, não contém parabenos Não contém petrolatos, fórmula biogradável Shampoo indicado para cães e gatos Com extrato de camomila Cheirinho suave de camomila Shampoo para manter seu pet limpo Refresca, hidrata, suaviza O pelo fica macio Produto excelente O cheirinho é maravilhoso Os pets Fica Longos dias cheiroso Excelente fragrância Produto de ótima qualidade Super recomendo O produto A minha hoje tomou banho Ainda está meio molhadinha aqui Ó E está aquele perfume gostoso Cheirinho de camomila A pandatinha também Super recomendo Mais uma vez Muito obrigada pela sua visualização E não é só deixar seu like Se inscrever no canal Ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo Shampoo neutro sanão Para dog E para Miau Para lauau E miau Aqui é o desenho E o basilhame É muito bonitinho aqui Tem desenho de patinhas Uhul Beijo Deluso Bye bye Até o próximo vídeo É aqui Hum A minha alma aqui Acabei de tomar banho Uau Também Está tudo cheirosinho E eu estou usando aqui Já está aqui Reforçando O canal Da Japinha Cororida Gente Por favorzinho É muito importante Dar um trabalhão A gente não ter reconhecimento Está tão triste Se vocês puderem Dar uma moralzinha Curtir as bárbicas Não custa nada Né Obrigado Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.